Tem pessoas que dão bastante interesse para essa coisa de fazer a árvore genealógica para ela saber geneticamente de onde ela veio. Mas aí me ocorreu aqui, olha como seria interessante também se a gente fizesse uma árvore, além da genealógica, a gente fizesse do gênio, da psique de cada um. Para você ter uma base, você ter uma base, da onde que já vem a neurose, da onde já vem todo o seu processo de adulteração psicológica, da onde que você foi colhendo as várias formas de condicionamento que estão dentro do meio familiar ali. Mas você vê que não existe essa preocupação. Não. Porque as pessoas acham normal, bom, é a primeira que elas nem sabem dessa questão dos condicionamentos. Nem sabem nada. Nem percebem isso. Né? Você vê que faz parte da cultura acreditar na influência dos astros. Isso, então. Mas não faz parte da cultura acreditar na influência condicionante, condicionante do meio. É, não pensa dessa coisa. Acredita na influência do astro, mas não na influência do condicionamento que está colhendo diariamente. Isso. Isso aí não tem essa, isso não faz parte da nossa cultura. Não faz parte. Se você for observar, até essa questão aí que falam dos signos e tal, cada revista que você vai, dá uma versão, né? Então você acaba percebendo que até isso que faz parte da cultura, essa coisa da influência astral, da influência dos signos, é uma forma de condicionamento e que condiciona o indivíduo que tem a crença nisso. Você vê que mesmo a gente tendo tomado conhecimento de todo esse mecanismo, de todo esse funcionamento aí, de todo esse aparato de condicionamento herdado, e além dos próprios condicionamentos que a gente criou, mesmo sabendo de tudo isso, você não consegue transcender a influência desses condicionamentos, a influência limitadora desses condicionamentos. Acho que daí que o homem criou até a ideia de Deus, de poder superior, de algo que fosse superior ao próprio esforço do indivíduo. Daí que criou as ideias de, as palavras, salvação, recuperação, porque ele vê que por ele mesmo, a mente percebe que por ela mesmo, mesmo tendo o melhor do entendimento do seu estado, do seu estado adulterado, ela não consegue transcender essa adulteração. O que eu percebo é que nós temos uma cultura que ela tem sua base na família, e no que está estabelecido na sociedade. Essa nossa cultura, ela acaba funcionando, a cultura, a educação, ela acaba funcionando de uma forma invertida. Ela faz com que a gente tenha por resultado a genialidade como um estado extraordinário, cabível a alguns poucos sortudos. E a mediocridade como algo ordinário e normal. Aceito que é isso aí. Tem um confrade nosso, ele até coloca que, para ele chamar o que está aí de mediocridade, é até um elogio que o estágio que está à sociedade, com os dez patamares abaixo desse estado de mediocridade. Então, mediocridade é para aqueles que já chegaram num processo de se perceber com uma mente condicionada, doente, com base no medo, e que está tentando sair disso. Esse é o que chegou na mediocridade. Porque a palavra mediocridade, a gente entende ela de uma forma agressiva, mas ela não tem nada de agressivo. Mediocridade é só aquele que chegou na metade do caminho. Isso é o medíocre. Quem teve metade da percepção é bem o nosso caso. A gente não foi além da mente, viu o processo da mente, mas não conseguiu transcender ela. Um confrade nosso, em nosso compartilhar pelo WhatsApp sobre essa questão da cultura e educação adulterante, ele me lembrou da visão de um sociólogo chamado Nuan Chomsky, em que ele postula as dez estratégias de manipulação da mídia. Esse que os confrados podem achar facilmente aí pela internet. Entre eles, está lá, criar problemas, apresentar soluções e uma linguagem infantilizante. Por aí vai. Então, para quem quer se aprofundar na observação da exata natureza da cultura, vale a pena conferir esse texto, que sem dúvida pode ampliar a percepção da realidade. Não há não. O que é que é que... É o que é. O que é que é que é.